Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, eu sei que tá cheio da propaganda aqui, e vamos falar um pouquinho sobre isso gente, se você quiser ajudar o canal, temos o Pix aqui normal, um abraço pro Alexandre, pro William, pro Cristiane, beleza? E também durante as lives, que estão acontecendo todos os dias, de manhã e à noite, trovo.live Dan Robson, você pode mandar também uma mensagenzinha pra gente lá por Pix da Live, Pix Live, beleza? E se você puder se inscrever no canal, ajuda bastante, que a gente tá fazendo aqui uma meta de ter mil seguidores ali na Trovo, beleza gente? E vou trazer pra vocês aqui um mazal que eu fiz aqui, tá bom? Feito o nosso comercial, ah, lembrando gente, ó, tá tendo sorteio e tá tendo uns eventos bacanas, se você fosse você, eu entraria aqui na Trovo pra ajudar, o canal tá crescendo bastante na Trovo lá, e beleza? Então espero você lá, show? Deixa eu tirar as propagandas aqui pra gente não ficar com tanta coisa na tela, beleza? Deixa eu só tirar isso aqui tudo, um minutinho, um minutinho, tá um monte de coisa aqui, faz parte. Bom, não esquece de você vir aqui e ajudar a gente a crescer na Trovo, estamos em uma meta bacana lá, tá? Ok, ok, fechado aqui. Bom, o que a gente tem aqui, gente, ó, eu tô com um rino, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês ela, essa arminha aqui, é um mazal, olha só, olha só os danos que ela tá dando. Rapaz, tudo bem, gente, aqui eu tô em Anne, tá? E eu vou pedir pros amigos deixarem eu com essa arma aqui no aço, hum, e com um rino ali, ó. Ó, ó, ó que interessante aqui, ó, não tá vendo no cantinho ali, ó, 12x ali, ó, pode ver lá no cantinho 12x, ó, lembrando, né, essa conta aqui é uma conta mais ser a zero, aonde eu não tenho foco, certo? Então eu não tenho o Power Spike pra deixar o combo infinito ali parado, né, infinitamente. Não tenho quase nenhum Arcane, certo? Falta um monte de coisa. E é possível fazer essa aqui, ó, essa missãozinha aqui, ó, tô em Anne Void, né, pra ver a missão de Argon, dá pra você ficar aqui um bom tempo, um bom, bom tempo. Pera aí, eu só atirar aqui, ó, eu acabei de tirar a barrinha de música. É de som, né, é só atirar aqui, pronto. Aí não fica o verdinho lá. Aqui é um lugar bom pra se farmar, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, isso pra explicar um pouquinho sobre essa build. Ó, tá vendo, ó, praticamente, ó, que sal de Argon que eu vou pegar aqui, ó, que sal de Argon, tá? Então você que quer fazer aí subvivência, meu, dá pra ficar um bom tempo aqui, viu? E eu acho que dá pra ficar umas boas horas aqui, viu? Tá? É que aqui, aqui no normal, não tem muito bicho, eu quero ir pro aço, né, mas eu vou esperar os amigos acordarem, pra me deixar no aço lá, tá? Ó, ó, beleza, ó. Lembrando, eu não tenho T, não é, não tenho T. Mas olha que bacana, ó, vai ali, pintando o vermelho, passando a negola, ó, esse aqui, ó, vamos lá. Já tá meio 20 e pouquinho, né? Mas o interessante, gente, quer ver? Ah, vamos fazer o seguinte? Ah, mas ele tá matando, bicho leve, né? Vamos ver como eu se comportaria lá no... lá no santuário? Não, eu acho, vamos fazer um teste? Eu mostro a build aqui pra vocês, vamos lá, eu vou pra extração. E lá eu vou pro santuário, tá? Então assim, se você quiser fazer uma sobrevivência, essa arma tá legal. Ela, ela tem corte, muito crítico, tá? Ó, pode ver que isso... Será que é interessante isso aqui? Fazer... É que eu não tenho ainda, tá? Um necro, se você tiver um necro, gente, o que vai acontecer? Você vai poder usar ela pra combate com corte, né? Com o necro. Quando o necro corta alguém, tem a chance de cair mais itens. É, você não sabia disso, né? É, vamos lá, vamos pra extração. E vamos fazer o testezinho só de uma horda lá no santuário elite pra vocês verem como tá funcionando. E eu mostro o vídeo nesse intervalo, eu mostro o vídeo pra vocês, tá? Vamos lá. O bom aqui é pra quem quiser formar relíquias, tá? Tá excelente, ó. Vou botar mais uns 10 segundinhos. O que é legal do Rhino, você apertou 2, tá? A pele de ferro, você deixa praticamente mortal aqui. Se tiver muito inimigo, você usa 4, pisou, os bichos sobem e ficam paralisados. O Dante monta aí, tá show? Agora vamos lá, aqui, ó. Eu acho que eu tenho um, ó. Pá, apertou, ó lá. Tá os bichos aí, tudo quietinho, tá vendo? Plá, e você corta eles, tá show? Agora vamos testar ela lá no santuário. Eu vou mostrar, antes de ir pra lá, eu vou mostrar a build pra vocês. Porque eu vou falar, Dan, mostra a build. E mostro como fazer. Eu gosto como fazer também. Você vai ficar aqui com a gente, curtindo o vídeo, tá? Não esquece, hein, gente. Na trova, eu espero você hoje, nas lives, tá? E assim que você estiver assistindo esse vídeo, já cola na trova, porque eu já tô na trova. Tô fazendo live lá, cola lá. E você me fala depois o que você achou a história dessa... Vamos lá, só rapidinho aqui, ó. Eu vou mostrar a build e outras partes. Vamos lá. Bom, eu vou mostrar aqui. Eu vou deixar no descritivo o vídeo do Rhino, tá? Vai estar aqui em cima, no finalzinho do vídeo, tá? Vamos falar só sobre a arma, tá? Aqui, ó. O que a gente tem? Olha só. O Varket 2, Ruang. Põe o Korb. E o golpeador, Cefan. Beleza? Olha que interessante a gente colocou nela, ó. Ela tá com muito corte, tá vendo? Só tem corte. Não tem mais nada. Não tem algo específico. Só tem corte. Tem essa postura, tá? Tem essa aqui também, ó. Que poderia testar ela, ó. Curvas poderosas com um combo frenético. Seria interessante. E tem essa aqui também, ó. Postura, estilo de pegada invertida. Sabe isso aqui? Acho que poderia ser melhor isso aqui. Ah, eu tenho que pegar esse mod de upar. É, show lá. Thank you, Cleveland. Eu vou montar esse aqui, mas se você tivesse testa isso aqui, vai ser legal. Bom, Bloodhut, Hyperhound, tá vendo, ó. Aí que eu tô com uns 3 Gladiator. Por quê? Olha que interessante a gente, ó. 6 segundos de duração do combo. Lembra? Como eu não tenho o Power Spike da Naramon. E precisa de alguma coisa que eu mate os inimigos. Se tiver um espaço de tempo entre um e outro, eu consiga ter o combo durar. Certo? Como eu não tenho. Joguei aqui o Gladiator Vice. Pra poder ter mais adversidade. E o Gladiator pra dar crítico. Tá vendo, ó. Crítico. Certo, ó. Eu tenho uns 50% mais chance de crítico aqui. Aí joguei Ogre Shatter. Pra dar mais crítico. E True, estilo. Mais 120 chance de crítica. Beleza? Joguei aqui o Pressure Point. Tá vendo, ó. Mais 120 dano com o corpo. E aqui nosso Bloodhut, Hyperhound. Show? Com isso, olha só. Eu tenho aqui chance de crítico. Vamos ver nossa chance de crítico, ó. 74%. Se eu tiver... Ó, tá vendo? Não é uma arma de status, tá? Como eu não tenho outro Arcane, eu joguei isso aqui, ó. Se trocar o status... Olha o que acontece com o se trocar o status. Ao aplicar o status, 50% de chance de causar mais 200% de dano. Para a arma... Na arma para o inimigo de 206 metros. Show, né? Ainda vou pegar os outros Arcane aqui, mas por enquanto... Tá tão pobre, tô nessa aqui mesmo. Show? Vou passar rapidinho aqui, gente. Pra vocês verem aqui o Rhino, tá? O que eu fiz aqui, ó. Steel Shard pra aumentar o dano da nossa meleezinha. Inimig Sense, beleza? Aí, pra eu ter mais vida, né? Capacidade de escudo, Vitality, Steel Fiber, tá? Joguei um Gladiator aqui. Pra combate com o que da minha arma, tá? Hunter Drenaline, ó. Tá vendo? Pra o dano da... Eu recebi um dano na vida, né? Caso eu venha tomar dano na vida. Eu possa ter um pouco de energia. E aqui... Isso aqui eu coloquei pro seguinte. Tem alguns lugares que você tá jogando infestado. E às vezes você vai colocando dano na sua vida. E eu preferi jogar o Equilibrium pra poder ter algum lugar pra eu ter vida. Beleza? E o Gladiator aqui pra eu comprar um lá. Tá vendo? Tem um Gladiator... Ó, tem um, tem um, dois. Tá vendo? Tem um, três. Dois Gladiators aqui. Tá vendo, ó. E joguei aqui mais outros Gladiators aqui na Viúva das Sombras. Beleza? São mais três. São cinco. Por mais que você tá usando aqui, ó. Tá vendo, ó. Na arma. E você tá usando aqui depois o seu personagem. Você tem uma bonificação. Tá vendo ali, ó. Show? Tô dando um ataque aqui, gente. Mas confesso que tá com um, né? Meu ataque aqui e meu guardião quase não vão procar nunca. Porque pouquinha chance disso aqui. E como você faz essa arma aqui? Eu vou explicar pra você já, já. Vamos só testar primeiro lá no Santuário Elite, tá? Vou deixar solo aqui, ó. Só pra você ver aqui. Vamos no Santuário Elite. O Bucos inimigos vão levar 60, 70, tá? Uma rodadinha. Não vai fazer mal. Fica aqui. É dois minutos e meio. E eu já passo pra mostrar pra vocês como vocês vão tá criando essa arma. Show? É só pra você ter uma questão de ver que ela é forte, tá? Chega aqui que eu vou fazer. Vou apertar o dois pra não tomar muito dano. Vamos apertar... Mandando... Ó... Um PIX. Uau, valeu, velho. Opa, valeu. Aí sim, hein. Opa, agora que eu tô vendo o celular aqui. Valeu, gente. Obrigado ali. Vamos ver quem que é ali que tá no plano da gravação. Show de bola. Ó, deixa eu socombar aqui, ó. Vamo lá, vamo lá. Deixa a Vibra das Sombras atacar ali, tá? Lembra o que eu te falei, ó? Eu não tenho energia, tá vendo? Acabou a minha energia. Usei uma vez só aqui. Vamo ver. Ó, tô com 3x. Aqui tem muito mais inimigo, ó. Tá vendo? Tá vendo aquela postura? Tá vendo aquela postura? Eu trocaria, tá vendo? Ó, já começou a combar aqui, ó. Ó lá, tá vendo? Ó lá. Beleza? Já tô combando. 5x. Olha ali. Olha a posição lá embaixo. 6x. Tá vendo aquele cantinho ali, ó? Parece bem aquele cantinho lá. 6x, tá vendo? Que é o combo. Tá? Ó lá. Acabou. Ó, acabou a minha magia. Aperta o 2x. Ó lá. Vai. E vai, ó. Já tá gritando vermelho com 7x. Tá vendo? Dan, ela mata a level 100? Mata. Ó lá. Você acha que não? Isso aqui vai pra degola. E eu acho que eu trocaria outra postura. Eu não tecei ainda outra postura pra gente. Eu vou fazer com os amigos jogar lá. Me deixar no aço. Será que eu rindo, bebendo lá no aço sozinha? É que eu não tenho acesso. Um amigo tem que me deixar lá, entendeu? Porque senão eu não posso. É um preconceito com uma C-A0, né? Não deixa de jogar lá. Não deixa. Ó. Você vê que a bichinha tá aqui, tá, né? Vamos ver. Bom, acabou a minha magia. Aperta o 2x de novo. Tá vendo? Faltando o quilômetro do dano. Até daria pra você fazer um outro estilo aqui. Né? Pra poder ter mais mana e tal. Mas confesso que... Tá indo bem, ó. Pena que, assim, ele não é um personagem pra poder santuário, né? É só pra brincar um pouquinho, tá? Mas você vê que... O santuário elite, eu jogo com o sarim. Aqui vai servir como teste pra gente, tá vendo? Os amigos fogem... Os amigos tão fugindo de mim. Não, peraí. Aqui no caninho? Vamos lá. Vocês tão querendo fugir do BBT. Não, olha lá. Um grupo ali embaixo, aí. Aí. Sarrafando todo mundo, ó. Leve os 60, né? Show de bola. BBT não tá feliz. Tá matando todo mundo ali. Rapaz, o corte. É, uma delícia, rapaz. Mais uma vez. Se você tiver um Necros, gente. Um Necros. Você vai ver que isso aqui vai ter estrago. Olha lá. Olha lá o bicho, ó. 76, é? Um golpe. Um golpe. Um golpe, ó. De novo, ó. Um golpe. Deixa eu apertar aqui, ó. Aperteu dois. Certo? Como eu tomei dano na vida. Opa, bateu dois de novo. Ó, posso usar o quatro aqui, ó. Agora, ó. Pá. Usou o quatro, olha aí. Tudo paradinho. E vai, ó. 63, um golpe. Foi. E o que aconteceu? Eu parei de bater. O meu combo zerou. Por quê? Lembra, né? Eu tenho que ficar seis segundos no máximo. Sem matar ninguém. Pra o meu combo zerar, virou? Passou disso. Eu perco o combo. Beleza? Mas pode ver isso que a bichinha ficou uma delícia de jogar. Muito bom, hein? Agora eu vou mostrar pra vocês como construir essa arma. Show? Eu só vou pegar as partes aqui e explico. Essa viúva das sombras, rapaz. Viúva das... Até esqueci. Viúva das aulas. Viúva da sombra. Ela tá forte. Só que assim, como ela não tem retorno de vida, né? Então pra sair não ficou bom fazer um santuário. Mas no futuro, se eu tiver aí, né? Uns mods, tudo. Não sei, né? Um detalhe, gente. Essa conta aqui, não tá mais cia zero? O que eu decidi? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Presta atenção, tá? E eu subo a maestria. Quando ela fizer um ano de conta, ela vai pra maestria 1. Quando fizer dois anos de conta, vai maestria 2. Lembra que só quando tiver com maestria 2, eu posso fazer troca com alguém? Então, daqui dois anos, que eu vou poder trocar itens. Ou ter acesso a itens. E pra ter uma ideia, daqui quatro anos, né? É que eu vou poder fazer um monte de coisa que eu posso fazer com essa conta aqui. Então, uma vez por ano, no aniversário dessa conta aqui, a gente faz um puta de novo evento, tá? Que é do Baby Teno. E a gente vai aí tentar, ano a ano, subir a maestria. Então, você vê aqui. Ano zero, né? Então, quando tiver maestria 1, essa conta aqui é que ela fez um ano certinho, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui qual que é a parte da arma. Vou até fazer um polinho aqui, pra até eu esqueço, tá? Ó, você vai vir aqui, ó. Viu das sombras, equipar. O que nós estamos usando aqui, ó? Vou até marcar aqui, ó. Papelzinho, ó. Eu tô usando a Varget, deixa eu marcar aqui, porque eu esqueço também, né? Ó, tô usando a Varget. Opa. A Varget, dois, Ruang, o Punhal Korb e Cefão. Pronto, isso aqui é fácil. O que você vai fazer, gente, primeiro? Primeiro, você vai ter que ir lá pra... Lembra, você vai ter que fazer lá, subir o seu level até o level 5, lá em... Aqui, insetos, tá aqui na terra, vamos lá. Vem pra cá, ó. Pra construir ela, você ainda não precisa fazer isso, mas tem que ter o level 4 pra dourar. E eu vou explicar o que é dourar essa arma. Porque você vai construir partes, ir na sua forja, e fazer as partes, voltar pra cá. Mas você vai entender. Calma, passa, passa. Aperta a ESC aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, ESC, viagem rápida, vem aqui com o Konzo, tá? Reputação Ostrom, tá? Faz as missõezinhas aqui, ó, eu tenho 16 mil, tá? Beleza? É, eu tenho esse diário. Então você vai ter mais que eu. Eu tô mais e a zero. Show? Vai pegar uns pontinhos, pegou os pontinhos, vem, vem aqui, aperta ESC. Viagem rápida. Fala com o Ok. Construir Zaus. Lembra? Você vai ver mercadorias. O que você vai comprar? Você vai comprar, lembra que eu falei pra vocês, ó? Você vai comprar um Akonex, ó. Compiadores, certo? Vai comprar esse aqui, ó. Ser fã, custa mil. Beleza? Aí, você vai comprar esse aqui, ó. Os punhos. O punho é um Brock. Brock. Essa aqui, ó. Corby? Não, Brum, 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 Brum. Manana, weppin, still. Corby? Foi isso aqui, eu peguei? Peraí. Decawana, die joys. Sabe que eu esqueci? Peraí. Ah, rapaz. É. Peraí. Peraí. Equipamento vacinal. Hum, do branco agora. Ela é? Punho Corby. Ah, punho Corby. Não foi isso que eu coloquei lá? Não é, ó. Vamos lá. Punho Corby. Vem mercadorias. O seu punho. O Corby. Aqui, ó. Esse aqui. Urrrr. Beleza? E a conexão é a Ecawana. 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 Jai. Dois. Por quê? Olha só que interessante essa conexão. Uma série de conexões para a Zau que aumenta a velocidade de ataque. E a chance... Não, não é isso aqui, não. É Ecawana. Ruang. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Uma série de conexões Zau que aumenta o dano e a chance de status. Também não é isso, não. Peraí. Ué. Ecawana. Ecawana. Dois Jai. Ecawana. Dois Jai. Ah, essa aqui, ó. Olha lá. Uma série de conexões de Zau que aumenta a velocidade de ataque e a chance de status. Não é isso. Não é isso aqui, não. Não é isso aqui, não. Eu tô ficando doido. Equipamentos. Arsenal. Hum. Qual que é isso aqui mesmo? Varget 2 Ruang. Varget 2 Ruang. Varget 2 Ruang. Eu marquei, hein. Ah, vem magadurias. Varget 2 Ruang 2. Conexão. A Varget. Varget 2 Ruang. Essa aqui, ó. Uma série de conexões de Zau que aumenta o dano e a chance crítica. Tá vendo? Lembra? É uma arma de dano crítico. Aumenta o dano e a chance crítica. Mais reduzida a velocidade de ataque e a chance de status. Lembra? É uma arma que não é de status. Com o postero espaço, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, ó. Enfoljar uma Zau, né? O golpeador, a gente vai colocar a nossa Cefan. Beleza? O punho, aquele lá, Corb. O coca de Corb, certo? E aqui, a conexão. Você vai colocar lá, Ekawana Jai 2. Aqui, ó. Chose de crítica. Ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Varget 2 Ruang. Uma série de conexões ao que aumenta o dano e a chance de crítica. Mais reduzida a velocidade de ataque e a chance de status. Show? Beleza? Prévia. Você vai vir e construir isso aqui. Depois que você construiu isso aqui, gente, tá? Você vai ir pro level 30. Voltar pra cá novamente, certo? E você vai dourar ela. Quando você dourar ela, presta atenção aqui, ó. O que vai acontecer, ó. Aí sim, tá? Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Beleza? E vai aumentar bastante o dano. Como você doura ela? Você vai vir aqui, ó. Depois que estiver pronta, outros serviços. Você vai clicar aqui, ó. Dourar. Tá? Dourou ela. Aí, assim. Vai na forja. Compra as três faixas aqui. Vai na forja, constrói. Volta aqui, põe as três faixas lá. Cria ela. Aí você vai pegar essa arma. Vai usar ela. Matar os bichos lá. Level 30. Chegou no level 30, você volta pra cá e doura ela. Vai põe o nome nela. E vai te dar uma forma pra você colocar de graça lá. Show? E você precisa de espíritos e setos. Isso aqui você encontra na beira do rio, ali. Ou na missãozinha. Você vem aqui, quer ver? Quem é essa que viaja de rápida? Vamos falar com o Konzo? Quer ver? Você vai ver que vai ter umas recompensas aqui, ó. Vamos ver qual que vai ser. Essa aqui não é. Essa aqui não é. Aqui, ó. Tá vendo? Na missão 3 aqui, ó. Tá vendo? Já tem a chance de cair. Certo? E eu faço isso sempre, gente. Tá? Ó, tem a chance de cair. Eu peguei tudo aqui nessas missões. Beleza? Na 2 tem? Na 2 não tem, ó. Na terceira tem, tá? Na quinta também tem. Duas vezes. Beleza, gente? Espero que tenham gostado do vídeo, né? E mais uma vez, se você quiser participar aqui dos nossos sorteios, das nossas lives. Deixa eu deixar tudo bonitinho aqui. Quem ficou até agora aqui, né? Opa, olha quantos ríveis que eu sorteei, rapaz. Foi num evento que a gente fez aqui. O pessoal participou bastante aqui, viu? Deixa eu só pôr aqui. E aqui também. Só tirar esse sorteio 2 aqui que já acabou. Tá? Sorteio especial, tá? E mais uma vez, gente. Quem quiser participar aqui, só pra finalizar aqui, né? Então a gente tem o quê? A gente tem um Pix. Muito obrigado. Acabei de receber um Telpix agora. Vou ver quem é. Obrigado, tá? Então esse aqui é o Pix normal. Então você pode tá fazendo a hora que você quiser. E aí o seu nominho vai tá aqui. Ajudando o canal. Ali em cima que ele vê é de um outro Pix, tá? É Pix Live. Durante a live aparece um comentário seu ali em cima, tá? Lido pelo Google. Não vai encher as coisas lá. Falou, gente? E ali em cima tem umas barrinhas, tá? Dos inscritos. Faltam só mais um inscrito pra gente fechar o mês de outubro. E mil seguidores lá pra gente fechar também. Falou, gente? Se você vai ter gostado do vídeo, deixa o like. E fala aí como que tá a sua asal. É, rapaz. Tá falando forte. E é do BB Tênis aqui. Falou, gente? Um abraço pra todo mundo. Espero hoje você na live da Turbo. É só entrar aqui embaixo também no descritivo. Espero lá pra tirar algumas dúvidas. Tem bastante gente assistindo o vídeo com a gente lá, as lives, tá? Então, quanto mais a gente tiver na live, eu vou agradecer. Falou? E bom dia pra todo mundo. Valeu. Deixa o like. Tchau. Ah, e lá não esquece de deixar o like, ó. Deixa o like no vídeo. Que tudo vai ficar muito bem. Deixa deslike no vídeo. E você vai acordar. Tá? No além. Até mais. Tchau.